Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje aqui um ataque muito louco em guerra Valkyrias e lançadores Será que essa combinação gera um resultado da hora? Então vamos mostrar na prática, irmão Você vai ver aqui o ataque do Fred, meu brother Aqui no clã Força Extrema Contra esse mano aí, ó Tuma Y, vai saber, né, irmão? Então vamos lá, vamos ver como foi esse ataque Você fala, pô, mas não tem lançador nesse ataque Calma, ele só precisa de 5 lançadores E estão no castelo do clã Você vai ver que a combinação de Valkyrias na frente E mais lançadores por trás é mortal, rapaziada Ele começa ali com aquele simples Queen Walk Onde a rainha vai dando ali o dano Destruindo tudo aqui pra lateral junto com as curadoras por trás Aí do outro lado ali por cima Ao contrário daquele vídeo da zoeira Que o cara não levou o quebra-muros Esse daqui foi muito ligeiro Ele destruiu o meio aqui com terremotos Levou ali goles e magos Quebrou os muros da primeira camada A segunda camada E aí o que acontece? Caminho livre até o final, mano Olha que louco Aí ele vem com as Valkyrias As Valkyrias por trás E os lançadores Agora olhem isso, mano Ele não levou ali muito feitiço de gelo Levou um feitiço de gelo ali Conseguiu congelar certinho a Torre Inferno As Valkyrias chegaram destruindo tudo lá no meio Junto com os lançadores Na fúria O negócio foi louco, rapaziada E olha aí o estrago que deu As Valkyrias estão aqui por baixo, ó Destruindo tudo aqui por fora E os lançadores lá por cima, ó Destruindo também as defesas Que estão atrapalhando ali O meio da vila As curadoras ali, ó Já que a rainha morreu As curadoras já começaram a pegar os novos alvos Então uma curadora ali nas Valkyrias As outras aqui, ó Não lançador Então um lançador Olha esse lançador Que mito, cara Olha esse lançador que mito As Valkyrias aqui, ó Abrindo espaço e o lançador por trás Dando porrada Sem tomar dano praticamente E ainda as curadoras ali por trás Curando as Valkyrias E o lançador E aí as Valkyrias ali Vão ficando com mais vida E segurando até o fim do ataque Onde o lançador Foi totalmente aí Exemplar no seu papel Sem tomar dano Olha que top Ainda chegou mais várias curadoras ali Agora Uma Valkyria E um lançador Olha que top, mano Muito louco, né rapaziada Esse foi o ataque do Fred Num clã aí Que é top Em guerras Do força extrema Muito louco, né rapaziada Foi um ataque muito top Então recomendo pra vocês aí Ataques mesclados De Valkyrias Que estão aí Do capiroto louco E os temidos Lançadores do Clash of Clans Cara Essas duas tropas Estão dando o que falar E é uma combinação Perfeita, rapaziada Então é isso aí Um vídeo muito louco aí Com uma combinação mortal E vamos estuprar esse like Eu quero aí muitos likes Nesse vídeo E vamos ver se a gente bate 2 mil likes Nesse vídeo Com uma estratégia muito louca Rapaziada Então é isso aí Já deixa aquele like Pra fortalecer o rolê Não me venham com papagaiadas Se você é novo no canal Já se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada É nóis Fui Tchau A espectácia